Verdura tem agrotóxico. Bolachas e biscoitos tem agrotóxico. Fruta tem agrotóxico. Pô, então só me resta comer hambúrguer e salsicha. E aí, meus Hello Others? Eu sou Larissa Venturini e hoje a gente vai falar como o agrotóxico tá presente em tudo que a gente come. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. No ano passado, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, já havia revelado que 59% dos alimentos ultraprocessados, como cereais matinais, bolachas, bebidas lácteas, tinham algum tipo de agrotóxico na sua composição. A gente contou isso nesse vídeo aqui. Você ia pra escola e a sua mãe preparava o seu lanche com todo amor e carinho? Eu aposto que você nem imaginava que aqueles lanches poderiam estar cheios de veneno. Mas aí eles decidiram testar os produtos de origem animal. E a nova pesquisa mostrou que alimentos de origem animal consumidos todos os dias por milhares de brasileiros, como mortadela, requeijão industrializado e linguiças, contém resíduos de agrotóxicos. Gente, mas o agrotóxico não é usado pra planta? Como é que ele aparece em carne? Bom, tem duas maneiras. A primeira é de forma direta, quando se aplicam substâncias nos animais pra evitar a infestação por parasitas. Já a segunda é por meio das rações, produzidas a partir da soja, do milho e de outros grãos. O estudo analisou 24 alimentos ultraprocessados feitos à base de carne e lácteos e encontrou agrotóxicos em 58% dos produtos. Pelo menos um pesticida em todas as marcas de salsicha, hambúrguer de carne bovina e empanado de frango. E o empanado de frango da Seara foi o campeão de venenos. Foram encontradas cinco substâncias nele, dentre elas glifosato e glufosinato. Já o requeijão Itambé e os nuggets de frango da Assadia e da Perdigão possuíam uma concentração de substâncias maior do que o permitido em seus alimentos bases. É que a Anvisa não estabelece limites máximos de agrotóxicos em produtos ultraprocessados, só em seus alimentos bases. No caso do empanado de frango, o frango onde os pesquisadores encontraram o agrotóxico perimifosmetílico acima do permitido. O glifosato, que foi encontrado em vários produtos analisados, é considerado possivelmente cancerígeno pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer. E apesar de ser um dos pesticidas que mais mata brasileiros, a Anvisa optou por manter o seu registro após uma reavaliação. Mas o glifosato não é o único veneno. Dos oito agrotóxicos detectados, seis estão relacionados ao aparecimento de doenças crônicas. E tudo isso, junto e misturado. É literalmente uma bomba de veneno. A agência apenas informou que nesses casos é necessário realizar uma avaliação de riscos e identificar o potencial risco à saúde do consumidor. Porém, o IDEC discorda. A instituição alega que a Anvisa precisa retirar esses produtos das prateleiras o quanto antes para garantir a segurança dos consumidores, que estão literalmente consumindo veneno sem saber. Em nota, a Seara disse que todos os produtos avaliados respeitam os parâmetros para itens alimentares regulamentados pela Anvisa. Já a BRF Foods, dona das marcas Sadia e Perdigão, ressaltou que aplica internamente rigorosos padrões de qualidade que atendem à regulamentação da própria Anvisa e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e são reconhecidos por diversos organismos de controle. A Vigor disse que não teve acesso aos dados técnicos da pesquisa realizada pelo IDEC para que pudesse analisar e rastrear o lote do produto. E a Aurora Alimentos afirmou que não iria responder os questionamentos feitos pela Repórter Brasil e que iria solicitar esclarecimentos sobre a metodologia dos testes realizados pelo IDEC. Procurada, a produtora de laticínios Itambé também não respondeu os questionamentos até o fechamento da reportagem. Esse é o canal Reload e a gente descomplica a notícia. Tchau! A CIDADE NO BRASIL